Oi vizinha, tudo bom? Bom dia, né? Porque eu estou num dia. Nós vamos preparar um café da manhã especial pra dar continuidade aí a esses vídeos especial dia dos namorados. Vou preparar aqui agora as coisinhas, cortar algumas frutinhas e vocês vão ficar aqui comigo, beleza? Então já deixa aí o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho esse que tem do lado porque assim o YouTube vai sempre te mandar os meus vídeos, assim que eu postar ele já vai te enviar. Então é isso, vamos lá começar aqui, vamos parar de enrolar e vamos preparar uma mesinha bem romântica. Então vamos lá, coloquei tudo que eu vou usar aqui em cima da mesa, eu vou fazer uma mesinha num tonzinho de vermelho com rosa. Esse jogo americano meu aqui é dupla face, mas eu vou usar esse lado rosinha listrado com esse guardanapo vermelhinho. Vou usar aqui meus talheres que eu sou apaixonada, né? Uma loucinha branca, taça e olha isso, gente, ver se eu posso com isso aqui. Eu encomendei aqui com um rapaz na minha cidade esses dois porta guardanapo de biscuit. Olha que coisa linda, dois envelopesinhos. E aí eu vou usar hoje nessa mesinha, né, lindo, gente? Eu achei uma fofura. Pré-aqueci aqui a airfryer. Agora eu vou fazer um pãozinho de queijo, desses aqui que eu compro já no jeito, sabe? E aí eu só coloco ele aqui na airfryer. Aí eu vou só organizar aqui direitinho, cada um com dois centímetros. E aí eu deixo aqui na airfryer até ele ficar bem duradinho. Isso aqui é praticidade, gente. Eu amo praticidade. Vou usar agora, gente, esse cortadorzinho de coração pra deixar a mesinha mais romântica, né? Já cortei a manga aqui, alguns pedaços. E aí agora eu vou cortar nesse formatozinho de coração. E aí é muito fácil de usar esses cortadorzinhos aqui. Eu só coloco aqui o pedacinho que eu cortei. E aí venho e pressiono em cima. Aí já sai o coração. Olha que lindinho. E aí dá pra fazer com outras frutas também, né? Frutas higienizadas. Vou levar pra mesinha só uma uva, manga e morango. E aí agora eu vou organizar elas aqui pra levar pra mesa. Eu vou levar elas assim com talinho, gente, porque eu acho muito bonitinho. Mas aí a gente tira o talinho quando for se servir. Aí aqui eu vou finalizar com esse cacho de uva. E pronto. E assim ficou nossa mesinha do café. Ô meu amigo! E claro, eu tinha que vir aqui falar pra vocês desse bolo. Olha só, gente. Que coisa fofa. Um bolo especialmente pra o nosso café do dia dos namorados. Foi um presente da Raíssa pra gente. E eu vou deixar aqui o arroba dela, gente, pra vocês estarem entrando em contato com ela. Ela tá fazendo caixa surpresa. Entre outros modelinhos de bolo lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Se vocês forem lá no feed, vocês vão ver um bolinho de dois anos de casamento. Foi a Raíssa que fez também. E aí nessa mesinha de café, é claro, ela não poderia ficar de fora também. Gente, eu amei como ficou a mesinha. Eu quis sair assim um pouco do vermelho também, sabe? Eu não queria tudo vermelho. Então eu coloquei esse joguinho aqui americano rosinha, né? Nesse tonzinho mais claro, bem mais clean. E eu amei o resultado, gente, ó. Só um guardanapo vermelho, né? Com porta guardanapo maravilhoso também. E ficou do jeito que eu gosto, sabe? Uma coisa bem simples, mas bem fofo, bem romântico e bem significativo. Então foi isso, vizinhas. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Fica aí de inspiração pra uma mesa, né, de café da manhã. Você pode sair do vermelho, você pode usar outras cores. Use a criatividade. E com outras cores você pode sim deixar a sua mesinha romântica ainda, tá bom? Então essa foi a nossa mesinha de café da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei muito fofinha. E agora a gente vai pra melhor parte, né? Então foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho